Esse foi o dia mais vergonhoso da minha vida Fui com as minhas amigas artistas Conhecer o Chest of Wonders Que é um meio de café que fica aqui na Liberdade E o mais legal é que você pode escolher a personalidade do atendimento E claro que eu escolhi logo O seu dia chique O que vocês trouxeram nessa puguinha daqui? Ah, cadê as patinhas do Totó? Muito bom E o Totó com o tapelinho, você quer a mão no rabinho, né? Cadê o rabinho? Ah, muito bom E cadê a voz do Totó? O gato começou a língua, foi? Au, au, foi Com essa vontade que você aprende? Au, au, foi Olha A patinha também Agora pede permissão para comer Au, au Nossa, com esse lá de tio xoxo Au, au Ah, no rabinho, mostra a línguinha Au, muito bom Até as patarras Muito Fica com o libo Oh, que baixo Ah, não tem como é que é ainda Não tem como é que é ainda